Deus quebra toda a vergonha do passado. Quantas vezes o inimigo levanta alguém que não quer saber da nossa trajetória, mas quer olhar para aquilo que a gente viveu e sofreu no passado e quer lançar os nossos erros no nosso rosto. Hoje, quantas vezes as pessoas se levantam para te condenar, para te atacar, para te perseguir? Quantas vezes pegam o teu passado para te acusar? E talvez isso, por vezes, entristece o teu coração. Por isso, até mesmo, por isso, você tem pensado em parar. E Deus manda dizer para você, não pare, porque a vergonha do passado eu vou quebrar. Não pare, porque ninguém vai poder te condenar. Eu vou te justificar diante dos teus acusadores e eles saberão que você vive uma nova história e aí onde você está. É para você essa palavra? Declara aí, essa palavra é para mim. Declara aí, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Deus manda dizer aqui para alguém que Satanás tem levantado pessoas para apontar, para condenar. Ei, Satanás tem levantado pessoas para te julgar, para desfazer de você, para te constranger em situações, trazendo, ei, momentos antigos, lembranças antigas, memórias antigas para tentar te paralisar. Mas Deus manda dizer assim para você, o teu passado ele já jogou no lago do esquecimento. Ele não se lembra mais e ele não vai deixar o inimigo te acusar. Você crê? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus toda a condenação lançada contra você. Todos aqueles que se levantam para te constranger. Ei, em nome do Senhor Jesus vai ter que prestar conta com Deus. Você está entendendo? Deus manda falar aqui para alguém que tem até pensado em desistir. Tem hora que você está tão fragilizado por aquilo que estão te dizendo aí, por aquilo que estão te acusando, por aquilo que estão lançando na tua face. Deus manda dizer para você, ei, estou eu quebrando esta vergonha do passado. Estou eu quebrando essa acusação do inferno sobre a tua vida. Estou eu limpando a tua história de um jeito que não vão poder mais te acusar. Não vão poder mais te apontar. Não vão poder mais te julgar. Porque Deus manda dizer que ele é o teu advogado aí neste lugar. Você crê? Declara. O meu advogado é Jesus. Declara aí nos comentários. O meu advogado é Jesus. O meu advogado é Jesus. Olha o que diz Isaías 54, versículo 4. Não tenha medo. É para você. Recebe aí. Você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento. Você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude. E não se lembrará mais da humilhação da sua vilvez. Sabe o que é que a palavra de Deus está nos dizendo? Está nos dizendo, queridos, que Deus é aquele que quebra toda vergonha? Está dizendo que o Senhor é aquele que nos justifica diante dos acusadores? Sempre vai ter um dedo para te apontar. Sempre vai ter uma língua maliciosa. Ei, para te constranger. Mas Deus manda dizer para você que a boca de alguém ele vai calar. Recebe? Declara aí. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Deus manda dizer para você que a boca de alguém ele vai calar. E uma grande acusação vai cair por terra neste lugar. Porque tem alguém que quer lançar sobre você um peso que você não precisa mais carregar. Deus manda dizer não olhe para trás, não olhe para o passado. Não carregue pesos antigos porque Deus já se levantou para te justificar. Você crê? Declara aí. Declara aí. O fardo de Jesus é leve. Declara aí nos comentários. O fardo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é leve. Satanás quer ver você caindo numa cama, numa depressão, numa melancolia, numa tristeza, se culpando, se corroendo de remorso, lembrando de coisas antigas, lembrando até de atitudes e erros que você mesmo cometeu. Mas Deus manda dizer, ei, quem te justifica neste tempo é Deus. E Deus manda dizer não deixa Satanás te acusar. Não se sinta enfraquecido e nem abalado diante do acusador porque a boca dele Deus vai calar. Pra você crer, você crer, é pra você declara. Deus está falando comigo. Declara aí. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus manda dizer pra você que a boca do acusador, ele vai calar. Quem tem apontado o dedo na tua cara, Deus manda dizer que é ele quem vai te justificar. Nenhuma condenação há sobre a tua vida. Então não pense em parar. Não ponha fardo sobre as tuas costas. Que o próprio Deus já se levantou pra quebrar. Ele quebrou essa vergonha do passado. Ele quebrou, ei, esses erros do passado. Ele quebrou essas correntes do passado. Deus manda dizer pra você, olha pra frente. Olha pra frente. Porque coisas maiores e melhores estão por vir. Você não pode ficar melancólico, depressivo. Pensando, ei, no tempo que passou. Sendo acusado pelo inimigo. Se corroendo de remorso. Deus manda dizer que tem coisa aí, ei. Que você tá se culpando que ele já te perdoou. Declara, Deus já me perdoou. Declara aí nos comentários, Deus já me perdoou. Deus já me perdoou. E Deus manda dizer pra você, ele te perdoou e ninguém pode te condenar. Ele já te perdoou e ninguém pode te acusar. Não te preocupa porque você não será envergonhado e nem constrangido neste lugar. O seu advogado falará por ti e a boca do acusador, ele vai calar. Você crê? Você crê nessa palavra? Você toma posse pra tua vida? Você recebe aí do outro lado em nome de Jesus? Deus manda falar pra você, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, eu vou te justificar. Levanta a tua cabeça, a boca do acusador eu vou calar. Levanta a tua cabeça porque Satanás não vai te paralisar. Tem uma grande obra pra acontecer na tua vida. Tem uma grande vitória pra chegar, é por isso que tá bem estreitinho, viu? Declara, eu recebo essa vitória. Declara aí, eu recebo essa vitória. Satanás quer ver você abandonar tudo, parar com tudo, desistir de tudo, diante das acusações que estão te fazendo, diante das mentiras que estão lançando na tua vida. Ei, ele quer ver você desistir de tudo, sabe por quê? Porque ele sabe que vem uma grande vitória por aí. E essa vitória vem pra palma da sua mão. Você crê, tomar posse, recebe, entende que Deus, ele fala contigo. Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Deixa eu orar com você, quero apresentar a tua vida, quero apresentar a tua causa, quero apresentar a tua situação a Deus. E Deus vai entrar com providência, viu? Se você crê nessa palavra, põe aí o teu pedido. Que eu quero colocar contigo no altar essa petição. E quero unir minha fé com a sua. Antes de nós orarmos, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém. Amém? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer. Enaltecer o teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas todas as muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado, teu agir. Paizinho, eu quero apresentar a vida desta pessoa e quero te pedir, livra do acusador. Livra daqueles que se levantam pra condenar. Senhor, ninguém pode julgar aquilo que o Senhor já se levantou pra perdoar. Eu quero declarar que o passado ficará no passado e uma nova história se iniciará. Ninguém vai conseguir constranger e nem vergonhar quem o Senhor já restaurou, limpou e levantou neste lugar. Eu quero declarar que em nome de Jesus o novo tempo chega pra tua vida e o Senhor calará a boca dos teus acusadores neste lugar. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa tá pondo aí nos comentários, mas o Senhor sabe. Entra com a providência e opera este milagre que ela está pedindo. Eu uno minha fé com a dela agora e te peço, opera milagre, entrega vitória. Em nome de Jesus, se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, que Papai do Céu te abençoe. Deixa curtida, compartilha com alguém e marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém?